Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidados Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro, historiadores e investigadores no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e autores de vários livros, a solo e em conjunto, sobre colonialismos e imperialismos. Bem-vindos. Boa noite. A 22 de julho passado foi inaugurada em Lisboa, no Largo Trindade Coelho, em frente à Igreja de São Roque, uma estátua de homenagem ao padre António Vieira. O escultor, Marco Fidalgo, descreveu assim a sua peça. Basta tentar perceber, tentar colocar num dia-a-dia do que seria o padre António Vieira em missão, no meio de uma aldeia índia. E como é que podemos representar, serão os adultos na aldeia índia que estão a trabalhar e quem ficará com as crianças. Ficou o padre António Vieira, chegando ao coração do povo índio a partir das crianças. Um protetor dos favorecidos, um protetor dos pequenos. Um grande monista do século XVII. Como é que olham para o levantamento desta estátua em 2017? Pode-me começar tudo. Pode-me começar eu? Pode-me. Eu tenho uma opinião muito particular em relação à estátua, que se calhar não é exatamente, não sei, o que vocês estão exatamente à espera de que nós, pelo menos que eu responda. Eu acho que a estátua tem um problema óbvio, que tem a ver com a representação paternalista, do ponto de vista do padre António Vieira. Tem um problema diferente e que nos leva para outros problemas relativos à questão da iconografia e das estátuas que celebram, de alguma forma, aquilo que foi eufemisticamente chamado o contacto dos portugueses com outros povos. O caso da estátua de António Vieira, aliás, tentando reorganizar aqui um bocadinho, vocês apanharam-me de surpresa com esta pergunta, mas logo para começar. Mas a primeira coisa que chamaria a atenção é que eu acho que houve uma tentativa de amalgamar a discussão da estátua do padre António Vieira com todas as discussões sobre estátuas e monumentos. E não me parece que isso seja o melhor caminho para discutir o problema das estátuas, da iconografia, do simbolismo, determinadas imagens que remetem para o passado colonial, desde logo, porque elas remetem para um passado colonial e tornam a discussão um passado colonial de 500 anos, como se ele fosse todo uniforme e todo trabalhado da mesma maneira. Acho que a estátua em si tem problemas sérios, da forma como retrata, como estava a dizer, um olhar paternalista, mas ao mesmo tempo eu acho que algumas acusações de anacronia, ou vamos pôr a coisa desta maneira, Os movimentos que se levantaram contra a estátua são extremamente importantes porque nos obrigam a pensar sobre o nosso passado, acho que por vezes podemos correr o risco de estar resumindo. Havendo a possibilidade da acusação de anacronismo ser usada para soportar o debate, não se deve deitar completamente fora a ideia de anacronismo e a figura do padre António Vieira é suficientemente complexa para obrigar a uma discussão mais cuidada em torno do problema da estátua, mas também obrigaria, pelo menos é aquilo que me parece, obrigaria também a quem fez a estátua tivesse alguma sensibilidade para evitar determinadas coisas. Posso explicar o que é que queres dizer por anacronismo neste contexto especificamente? Quando eu falo de anacronismo, falo de quando estamos a falar da estátua, é óbvio que o padre António Vieira, se nós pensarmos num contínuo que poderia ir desde uma ideia de um racismo absolutamente formalizado a uma ideia plena de igualdade das raças, o padre António Vieira estará provavelmente alguros entre estes dois extremos, mas não sei se faz muito sentido estarmos a pensar que é aquilo que são os nossos dois referenciais. Hoje, usarmos esses referenciais para pensarmos numa figura que viveu há tantos séculos atrás. Percebes o que estou a dizer? Quer dizer, agora, quando digo que há o perigo do anacronismo, é claramente que o padre António Vieira teve algumas ações que tentaram suavizar e limitar os efeitos da prática esclavagista. Obviamente, o padre António Vieira, como se sabe, tinha uma visão diferenciada sobre o que era o valor da vida e da alma dos índios e dos negros. Às vezes temo que a necessidade de conseguir um statement a partir da estátua possa criar problemas quando nos deveria obrigar a pensar noutros termos sobre estes problemas. Até porque, só terminando, porque a questão do racismo, quer dizer, ela não evolui linearmente ou não surge de nada, ela funciona também com altos e baixos. Quer dizer, a constituição do racismo biológico é bastante mais tardia e de uma hierarquização das raças que não diferencia apenas entre os ocidentais, vamos pôr as coisas desta forma e os outros, mas que faz uma espécie de declaração, desenvolve-se mais tarde e com outro tipo de efeitos. Miguel. Bem, eu concordo com muitas coisas que o Zé Pedro disse, mas eu começava por dizer, porque me preocupa particularmente este aspecto, é que, independentemente do meu enorme desagrado relativamente ao modo como tanto a história em causa, como a história, a apreciação histórica da figura em causa, como o debate sobre a inscrição pública do passado, como também o debate altamente importante, digamos assim, daquilo que podem ser os posicionamentos múltiplos em torno destas duas primeiras questões no presente, eu estou muito contente que esta situação e muitas outras estejam a acontecer. Estou desagradado porque gostava muito que o debate histórico sobre estas questões fosse mais aprofundado, estou desagradado porque me parece que um debate coletivo sobre a inscrição pública do passado, e nomeadamente do passado colonial, é uma coisa que está por fazer, a variedíssimos níveis, inclusive na academia, em que o discurso me parece que é sempre muito mais dominado, ou pela importação à crítica de debates noutros contextos, ou pelo uso indiscriminado de referenciais teóricos, que muitas das vezes, digamos, que se esgotam em si próprios e que não desapontam formas novas, coletivas, de debater. Mas que referenciais são esses? Estás a falar? Não, acho que é um grande debate que se nota muito nestas discussões, como também, por exemplo, sobre questões relativas à memória colonial, que é uma coisa que, como eu dizia, ou decorre muito da importação à crítica daquilo que está a ser feito nos Estados Unidos, à África do Sul, à Inglaterra, etc., se quiserem, podemos discutir um bocadinho mais isso em profundidade. Isto por um lado, e por outro lado, é uma visão que parte de debates demasiado abstratos, na minha perspectiva, que desde logo dificultam muito uma democratização desse mesmo debate. Nós dominamos referências mais ou menos comuns, mas essas referências, natureza teórica, sejam elas sobre a memória, ou sobre a identidade, ou sobre o colonialismo em geral, ou sobre teorias da exploração económica, seja o que for, não são dominados por grande parte da população. E o que me parece a mim é que o debate sobre a inscrição pública do passado colonial e outro, devia ser algo, devia ser feito de uma forma muito cuidadosa, que envolvesse o maior número de pessoas. E é por isso é que, para mim, é muito desagradável ver que este debate esteja a ser, muitas vezes, forçado entre o mantém a estátua ou o retirar a estátua, porque isso viola tudo aquilo que eu considero ser fundamental hoje em dia, que é a discussão séria do passado histórico, a discussão, ainda para mais, séria do passado colonial, um debate coletivo sobre que cidade queremos nós e que a representação democratizante é que nós queremos do passado na cidade em que todos vivemos, e, sobretudo, que isto seja um processo que envolva muita gente. E muita gente, digo as novas gerações, digo pessoas que estão muito longe destes debates, muito longe de muitas das teorias que depois são invocadas. Acho que há um discurso, por vezes, demasiado, eu ia dizer pseudo elaborado, porque em alguns casos de facto é, mas demasiado elaborado, que cria uma nuvem sobre aquilo que é verdadeiramente importante, que é a democracia, naquilo que estes assuntos diz respeito. Sobre este mesmo tema e sobre a estátua que foi homenageada ao Padre António Vieira, o Pedro Santana Lopes disse que esta era a criação de uma estátua do Padre António Vieira, era uma questão de justiça. O Fernando Medina disse também que uma das maiores personalidades do pensamento português que não tinha a devida expressão de reconhecimento. Dom Manuel Clemente, a cardeal patriarca de Lisboa, desde fevereiro de 2015, diz faz com que a cidade de Lisboa finalmente dê um dos seus maiores símbolos, ao longo dos séculos, a relevância que ele inteiramente merece. O Padre António Vaz Pinto diz um dia grande em que se repara uma grande injustiça e homenageia um grande homem. Porquê que o Estado e a Igreja se unem para erigir uma estátua ao Padre António Vieira em Lisboa, mas nunca tiveram a mesma vontade para homenagear vítimas da escravatura? Foi, aliás, preciso que uma proposta a um mural às vítimas da escravatura ganhara um orçamento participativo agora em 2017 para que isto fosse uma decisão e para que fosse acontecer? Queres responder? Começa tu, Lula. Eu não sei responder a essa questão. O que me parece a mim é que já a premissa fundamental de que se celebra o que quer que seja do passado pela construção de uma estátua parece-me, hoje em dia, perfeitamente arrisível, não é? Segundo, porque me parece que, quer dizer, num país que continua a ter um distanciamento tão grande de conhecimento relativamente à sua história, à história do mundo, à história dos portugueses e das portuguesas que um pouco por todo o mundo traçaram os seus caminhos, etc., quer dizer, que rejeita sistematicamente a importância da história tanto no ensino secundário como até no ensino universitário, nos espaços, nos jornais, no espaço público, me parece que é muito pouco relevante, não é? A conduzir um debate, seja eu qual for, valorizando, seja qual for a personagem histórica, para uma ideia de uma estátua, como se isso resolvesse o que quer que fosse, como se isso comunicasse o que quer que fosse. Mas não deixam de ser quase duas ideias antagónicas. De um lado, as entidades oficiais, o Estado e a Igreja, não têm dúvidas que Vieira merece uma estátua. Do outro, é preciso ser uma proposta da sociedade civil, votada para que se de alguma forma reconheça, é sinal, neste caso é sobre uma estátua, esta ideia de que é preciso simbolizar o papel que o país teve nas rotas mundiais de tráfico. Mas há muito tempo que essa ideia existe na Academia Portuguesa, não estou a defender nem o espírito-corpo longe disso, mas essa ideia não é uma ideia nova, essa ideia, ou essa ideia, desde que andava, de várias pessoas, no interior da Academia, desde a década de 90. O problema, de facto, é como fazer isso, num país em que, tanto quanto eu conheço, a única cadeira de história da escravatura foi fechada o ano passado, não é? Como assim? Explica-se. Não posso desenvolver mais, mas havia uma cadeira de história da escravatura, por razões sobre as quais eu não posso alongar muito, mas que foi, que não está aberta, não é? Não foi aberta, como muitas outras cadeiras que olhavam… Mas num curso universitário? Sim, numa universidade. Quer dizer, nós não temos, pelo menos que eu tenha conhecimento, como sucede um pouco por todo o lado, cadeiras destinadas à acumulação e à transmissão do ensino da história da escravatura. Portanto, há muitos aspectos muito importantes, igualmente importantes, parece-me a mim que é preciso sublinhar quando discutimos estas coisas. Mas não estou de todo a desvalorizar, longe disso, a desvalorizar a iniciativa da dita sociedade civil, bem pelo contrário, até porque a apoiei… A proposta foi da Associação de Jazz, da Associação de Afrodescendentes. Exato, e que felizmente teve um resultado positivo. Não é nada disso, o que me parece que é preciso fazer muito mais do que isso. E, por outro lado, também sublinhar, e espero que a conversa chegue a esse ponto para eu voltar a repetir um pouco esta ideia, é que, ao contrário do que se quer, por vezes, fazer querer, existe muita gente em Portugal, um pouco por todo o lado, incluindo nesse monolito que é o Estado, muita gente que, ao longo dos anos, tem surgido contra este Estado de coisas e que tem sido crítico e que tem procurado a criar formas alternativas de pensar estas questões, inclusive despertando um espírito crítico sobre a estatuária, não é? Para mim interessa muito mais a contextualização da estatuária do que propriamente as discussões devemos derrubar ou não. E eu até acho que a principal razão para não o fazer… Para não derrubar a estatuária. Para não derrubar, é porque criamos com isso condições para que um determinado tipo de discurso e de visão crítica possa subsistir com muito maior acuidade, que é o que me interessa, acima de tudo. Eu acho, pronto, além de dizer que concordem em grande medida com o que o Miguel disse, acho que uma coisa que era… que poderia ser importante a retirada deste debate é capacidade com Portugal. Outros países europeus, que foram antigas metrópoles, também o fizeram, obviamente, a visibilidade, por exemplo, em França e no Reino Unido, da questão da escravatura e do colonialismo de forma mais global, tem tido outra visibilidade e outra capacidade de sair dos muros da academia, diria eu. Mas eu acho que uma coisa que nos deveria obrigar a este tipo de discussão sobre a visibilidade dos heróis e a visibilidade daqueles que podemos considerar não apenas vítimas, mas que sofreram objetivamente com um sistema estruturalmente iníquo e desigual, é a capacidade dos impérios europeus e dos seus sucedânios pós-coloniais de sistematicamente demonstrar uma enorme flexibilidade na representação daqueles que são os constituintes do Império. Ou seja, a capacidade em determinados momentos a figura do negro poder ser integrada com o objetivo colonial e nas sociedades pós-coloniais a figura do negro e a figura ser retransformada com o objetivo de criar a ideia de uma sociedade harmoniosa que se estendeu no passado. Acho que esta maleabilidade das várias sociedades europeias de se ajustarem às necessidades históricas e dessa forma calibrarem aquilo que é a sua relação com o outro é provavelmente das coisas mais interessantes a retirar deste debate sobre a visibilidade e invisibilidade. Tendo em conta especialmente que em Portugal e aqui acompanhando a ideia de que às vezes apresenta-se como é novo o que está longe de ser novo e que já foi profundamente debatido e aí as culpas são outras de não ser capaz de furar determinadas muralhas apesar disso, eu acho que estes problemas esta capacidade portuguesa de muito rapidamente definir em espaços muito curtos de tempo que a Portugalidade que agora é uma expressão que perigosamente está na moda inclui a todas as raças e credos muito facilmente e de uma forma muito pragmática especialmente após o 25 de Abril conseguiu branquear no sentido literal do termo essa Portugalidade para depois recriar novas narrativas de pertença e de uma espécie de uma capacidade própria de miscigenação e de um grande ecumenismo racial se quiserem pôr as coisas desta forma. Por falar em branquear gostávamos de trazer à conversa alguém que tem sempre opiniões que podem ajudar ao debate e gostávamos que ouvissem o Ricardo Luiz Pereira um excerto de uma coisa que ele disse a propósito deste tema. Agora, o protesto que de facto dizia que esta estátua do Padre António Vieira dizia lá nós não aceitamos esta estátua em 2017. A minha questão é entendendo símbolos como por exemplo as estátuas desta forma vamos supor que um manifestante mora na Praça de Espanha e ele sai de casa sobe aquela rua que tem à esquerda uma fundação com o nome de um senhor que tinha relações sexuais com meninas menores de idade porque acreditava que isso era medicinal continua a subir à direita fica um parque com o nome de um rei inglês que achava que as mulheres não deviam votar contorna a rotunda de um fascínio de assassino e que incendiava cidades onde a gente festeja campeonatos Marquês de Pombal e depois sobe e diz esta estátua do Padre António Vieira não pode ser isto é o equivalente é o equivalente a estar na possílga e dizer olha aí não cuspas pochão que isso é chato deve-se remover a estátua do Marquês de Pombal neste sentido é suposto nós estarmos sempre a reescrever a história eu acho pode-me ficar começando eu não tenho sim agora eu acho que é uma diferença muito grande entre falar de discutir a estátua do Marquês de Pombal apesar de tudo é muito fácil fazer comparações que simplificam mas obviamente não me parece ser já a mesma coisa discutir remover a estátua do Marquês de Pombal que apesar de tudo já tem uns aninhos ou estar a discutir remover uma estátua que foi aprovada este ano pela Câmara Municipal de Lisboa isso não implica eu continuo a achar a mesma coisa que mais do que a solução não é remover na maior parte dos casos totalmente de acordo com Miguel mas também não consigo deitar o bebê fora com água de banho ou seja também não consigo entrar nesta forma de ridicularização de quem se mobilizou para contestar a estátua porque a estátua se surge em 2017 em 2017 tem uma estética que é absolutamente paternalista e há uma coisa que me irrita um bocado confesso nesta conversa que acusa todos os protestos de esterismo que é não reconhecer que estes protestos ainda que às vezes eu acho e disso em relação à questão da estátua do Padre António Vieira há um ponto que há estátuas provavelmente bem mais graves para arrancar por aí mas era por aí que eu queria ir há estátuas e esta ideia de podemos ou não podemos a determinada altura reescrever a história no sentido em que em determinado momento deixamos de reconhecer ou passamos a dar mais importância a determinadas figuras do passado como sociedade mas isso é óbvio qualquer historiador responderá que isso é um processo que acontece sempre sempre aconteceu não é nada de novo quer dizer a ideia de que a história está lá pristina e cristalizada no passado não existe quer dizer o ato da memória o ato da história e até o ato de quem escreve história é um ato permanente do presente não é e portanto todos estes aspectos merecem ser debatidos eu posso em determinados momentos se me obrigarem a optar entre o extremo esquerdo ou o extremo direito dizer não me situa em nenhum mas o ato de debater a ideia de que este ato de debater é uma coisa absolutamente inovadora como se a história e a forma como recordamos o passado antes fosse uma coisa absolutamente já definida e não contestada revela um desconhecimento absoluto de todos os processos que levaram à constituição de determinados símbolos em determinamento de outros à mudança de uns símbolos depois de outros etc eu concordo só acrescentar uma coisa eu que eu acho que é de facto central pelo menos para mim e gostava muito que isso estivesse mais presente no debate sobre estes assuntos é que nós somos um país com um claro déficit de cultura histórica com um claro déficit de representação de cultura histórica ou seja há grupos que têm de facto eu não diria um monopólio da narrativa histórica mas lá andam lá perto e por outro lado somos também um país que continua a olhar para a história como sendo uma propriedade de meia dúzia de indivíduos que tiraram um curso ou que se especializaram no ofício do historiador o que me parece uma coisa altamente antidemocrática ora a minha posição de princípio é esta tudo aquilo que dificulte aquilo que me parece ser o grande desafio coletivo que nós temos que é falar cada vez mais de história da nossa história permitindo que toda a gente possa falar de história e que traga a sua história para a história não é? porque é disso que se trata aqui é o grande desafio que todos enfrentamos ou resolvemos isso ou enfrentamos esse desafio ou tudo aquilo que na minha opinião só dificulta esse desafio que seja seja o que estátua for que livre for que pensamento for que figura histórica for ser apagada do espaço público como se isso por si resolvam o problema de falta de cultura histórica democrática tudo o que for feito nesse sentido eu sou contra e acho que esse é o princípio absolutamente fundamental porque nós não podemos simultaneamente estar à procura de democratizar em vários sentidos o viver coletivo e ao mesmo tempo estarmos a apadrinhar iniciativas que de alguma maneira apagam esse viver coletivo portanto o que eu acho é que é importante que as crianças percebam desde muito cedo quem foi o padre António Vieira as complexidades da sua da sua trajetória histórica do modo como foi apropriado politicamente então e hoje que possam ir ver a malfadada a estátua e que tenham a possibilidade de ter discursos ricos sérios sobre da figura sobre a estátua ou seja sobre a inscrição pública do passado e sobre os usos políticos dessa existência eu acho que isto faz muito mais do Vieira ou do Marquês de Pompá exato porque o Vieira é só como exemplo dessa ou de outra qualquer portanto eu sou completamente contra porque acho que isso não serve aquele que é o meu individual e coletivo objetivo e que está muito próximo de grande parte julgo eu daqueles que querem retirar a estátua e isso irritam profundamente sentir-me tão próximo e tão longe nós queríamos que ouvissem um excerto de uma música não tão antiga assim de 1989 foi uma música representante de Portugal no Festival da Eurovisão da Canção em Lausanne Suíça dos Da Vinci não sei se se lembram a música chama-se Conquistadora Era todo o povo guiado pelos céus espalhou-se pelo mundo seguindo os seus heróis e levaram a luz da tortura semearam aços de ternura foram mil hipopéias vidas tão cheias foram onze anos de amor já fui ao Brasil José Pedro levar a cultura e semear laços de ternura foram a chamada missão civilizadora portuguesa nas dois colónias quer dizer acho que é das duas uma ou é preciso basear o olhar quer dizer o olhar sobre o passado histórico na música dos Da Vinci isso é uma hipótese a segunda só com muita boa vontade quer dizer não parece todo que a missão civilizadora possa ser descrita dessa maneira com o cortejo de violências que lhes esteve associado quer dizer não tenho muito mais a dizer acho tão evidente como também atenção a uma coisa gostaria de dizer que os atores que propuseram missão civilizadora devem ser levados a sério não estou a dizer que devem ser heroicizados ou qualquer coisa de género mas devem ser levados a sério na ideia de que acreditaram plenamente na missão civilizadora e de que estavam que estavam a levar a sério agora qualquer pessoa que tenha estudado sobre o passado recente português passado recente e menos recente mas falarmos do colonialismo da missão civilizadora estamos a falar do século XIX e do século XX grosso modo para quem como eu estudou pós-segunda guerra mundial quer dizer se olharmos para a figura típica que levou que empreendeu a missão civilizadora ou seja o administrador imperial ou o colonial não obstante a profusão de altos desígnios as práticas concretas não eram de todo não eram de todas marcadas por uma ideia de amor eram marcadas essencialmente por uma uma ideia tentativa de eficácia dureza ordem social pronto mas quer dizer mas também não sei quer dizer essa pergunta quase que está-me a brigar é de género não foi amor acho que há uma espécie de ridicularização e é tão óbvio que não foi de amor que parece que só pode ter sido tudo o contrário e também não acho que seja propriamente esse caminho para fazer a pergunta sobre o nosso passado colonial mais recente se foi amor ou não foi não sei Tu aches que a maior parte das pessoas que não têm os conhecimentos que tens sobre este assunto e que não estudaram que estudaste acha que a missão civilizadora e o papel português nos descobrimentos chamemos-lhe assim não foi isto não foram as cenas de amor e apopeias e aventuras quer dizer não sei porque o que esta música inscreve na cultura popular e que ainda hoje é um sucesso não é exatamente uma perspectiva crítica sobre o nosso papel na história claro que não é óbvio mas também a questão que primeiro tem uma linguagem muito diferente da linguagem da missão civilizadora por muito que ela nos possa parecer e parecida é muito diferente e tem a própria natureza da mensagem é radicalmente diferente é de uma celebração acrítica ligeira até um bocado de kits e eu não daria o salto de uma persistência da missão civilizadora como é óbvio há um conjunto de não daria um salto direto há um salto óbvio a dar há uma ligação a dar mas eu não daria um salto direto agora que é óbvio que alguns dos tropos da missão civilizadora sobreviveram se disseminaram e em muitos casos se tornaram numa polarização de um patriotismo ou nacionalismo como preferirem chamar a expressão corrente é banal não é? um nacionalismo banal que se manifesta de múltiplas formas isso parece-me evidente só que em muitos casos eu às vezes duvido estou a ser muito honesto que muitas das pessoas que até com mais conhecimento e que exaltam este tipo de virtudes dos portugueses a capacidade de me incisnar que aliás não é um exclusivo português não há nenhuma antiga nação imperial que não tenha valorizado a sua capacidade de me incisnar não há nenhuma todas elas o fizeram mas não há nisto também já uma se estarmos tão presos a esta ideia da missão civilizadora que eu acho que é importante e tem obviamente legados não nos impede de olhar para formas novas de produzir um nacionalismo que já se quis um bocadinho diferente e que nesse processo alijou em grande medida alijou em grande medida a necessidade de se pensar sobre o passado imperial ainda que recupere tropos dele não sei se isto está a ser um bocado confuso mas é um bocado esta a ideia que eu... Eu gostava de dizer três coisas muito rápidas sobre isso acho que a ideia central que o José Pedro aqui tocou que é muito importante que é esta ideia de banalização de uma certa visão benevolente do império não é? e de facto essa banalização ocorreu enquanto ainda existia império portanto não é uma coisa que tenha sido uma invenção em 1989 ou depois com muitos outros grupos ou ainda hoje em dia de formas muito distintas mas claramente é coando essa essa visão a segunda nota é que a missão civilizadora foi sempre muitos discursos diferentes não é? nós temos a tendência mesmo para quem trabalha sobre esses assuntos para reduzir este discurso a um discurso particular com um conjunto relativamente simples e delimitado de princípios mas a verdade é que a missão civilizadora foi muito contraditória por veste vocês tanto tiveram discursos de exaltação de uma visão culturalista digamos assim de troca de entrega cultural de partilha sexual mas também de troca de valores etc mas também tiveram uma missão civilizadora por exemplo assento no mais profundo e científico agora estou a fazer isso não sei o que é científico racismo quer dizer e estes dois discursos coexistiram e não são nada contraditórios portanto esta acho que a primeira ideia fundamental é que a ideia de missão civilizadora é extremamente heterogênea e consequentemente também se foi desenvolvendo e foi sendo apropriada historicamente de forma muito diversa nem sempre significou aquilo que esta música sintetiza segundo o aspecto me parece muito engraçado é que e como ocorreu agora foi porque esta música é 1989 tenho dúvidas que em 1979 esta música tivesse sido escolhida tenho quase a certeza que ela hoje para o bem e para o mal poderia ter sido escolhida e aquilo que me interessa mais perceber é o que é porque é que nós estamos tão próximos de 1989 quando devíamos estar tão próximos de 2029 no sentido em que já devíamos ter feito outro tipo de debates outro tipo de revisitação crítica sobre esse passado que basicamente tivesse como consequência olhar para isto como aquilo que de facto isto é é uma música insignificante de uma banda insignificante de um concurso insignificante que nós talvez possamos tender a sobreinterpretar ou seja a dar mais valor do que de facto tem até porque me parece a mim que formas de banalização da identidade nacional e do passado colonial bastante mais perniciosas e bastante mais insidiosas também sempre existiram e continuam a existir isto é demasiado percebe é demasiado superficial há outras coisas como um discurso de um presidente da república recente e outras essas sim me parecem preocupantes percebe o que eu quero dizer eu dou demasiada importância a isto para se calhar era exatamente a nossa próxima questão tinha que ver com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou em abril passado a ilha de Gorey no Senegal que era um antigo entreposto de tráfico de escravos nas rotas atlânticas onde já outros líderes mundiais tinham pedido perdão pelo trágico passado e pelo significado que aquele local tinha durante o seu discurso Marcelo Rebelo de Sousa disse recordei que Portugal aboliu pela mão do Marquês de Pombal pela primeira vez a escravatura numa parte do seu território em 1761 embora só alargasse essa abolição definitivamente no século XIX e que nesse momento ao abolir aderiu a um ideal humanista que estava virado para o futuro a abolição da escravatura significou a adesão a um ideal humanista? Vou responder de forma um pouco polémica é não mas mesmo que tivesse correspondido tinha muito pouca importância porque a verdade é que estamos a falar de uma abolição legal de uma espécie de inscrição por decreto de uma proibição que hoje teria tido provavelmente muito pouco efeito na altura então teve o efeito que foi possível face às circunstâncias locais percebe? eu sei que há muita gente interessada nomeadamente em quem quer celebrar esse humanismo em dar uma extrema importância ao momento legal histórico da abolição à figura que supostamente inscreveu essa proibição na história etc a mim interessa muito mais demonstrar tenho que ter um bocado de cuidado a relativa irrelevância dessa medida porque na verdade aquilo que verdadeiramente interessa que foi a continuação da exploração a transformação da escravatura noutras formas de exploração económica de redução da existência social de morte social como chamou um especialista a continuar e isso interessa muito mais é porque interessa-me portanto muito mais perceber porque é que apesar da retórica apesar do gesto legal apesar da proclamação do gesto proclamativo relativamente a este assunto que uns leem como sendo um sinal de evolução social de promoção de valores humanistas etc porque é que isso teve tão pouca importância na vida de milhões de seres humanos inclusive em Portugal isso é muito mais interessante sim mas a que propósito é que é que vocês acham que o nosso presidente da república nosso do país diz em 2017 este tipo de coisas não disse outras escolheu ou a quem lhe escreveu o discurso escolheu dizer que aquela decisão naquela data significava aderir a um ideal humanista contrastando com João Paulo II em 92 disse a partir do mesmo sítio a partir deste santuário africano do sofrimento negro imploramos o perdão aos céus Luís Inácio Lula da Silva em abril de 2005 quando era presidente do Brasil disse quando se comete um grave erro histórico como no caso dos negros e dos judeus o Papa nos ensinou que é fácil pedir perdão não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no século XVIII nos séculos XIX e XVII mas penso que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e ao povo da África perdão pelo que fizemos aos negros há um contraste aqui não há? É enorme eu acho que é muito mais significativo o facto de não ter não se ter tido um debate sério uma explicitação séria das razões pelas quais esse discurso foi feito do que o discurso em si percebem? eu acho que era muito importante que se tivesse explicado as razões é que achas que estão por trás disso posso especular mas acho que acho que de facto e nunca pensei citar o Lula da Silva é fácil pedir perdão isso é muitíssimo fácil o que é que resolve? quando ao mesmo tempo vivemos num país em que a mesma figura e as mesmas instituições não promovem não lutam pela criação de um outro tipo de condições para discutir o passado para ensinar esse passado para mobilizar as crianças deste país nessa história quando há investigadores que continuam a demonstrar o estado lastimável no ensino secundário do ensino sobre questões desde o racismo à escravatura à expansão colonial etc isso é que interessa é fácil inscrever num momento histórico não é? não estou a desvalorizar o atensivo o que me parece é que aquilo que não aconteceu é muitíssimo mais significativo do que aquilo que aconteceu e nós rapidamente perdemos o PS a discussão percebem? no fundo o meu ponto passa também por aqui é que de repente estávamos todos a discutir o que é que foi dito e não aproveitar aquilo que foi dito para perguntar porque é que não foi dito ABCD como vocês estão aqui a fazer que é porque é que outras pessoas disseram isso e vocês só disseram isso e o que é que o levou a dizer isto neste momento quem é que lhe escreveu o discurso com que objetivo natureza política e não moral é que escreveu esse mesmo discurso portanto é mais importante discutir parece-me isso do que aquilo que o Presidente da República disse acho mais uma vez chamaria a atenção quer dizer podemos pegar assim não me entendam mal não quero fazer advogado de diabo acho que o problema olhar nos seus problemas quem é que é o diabo de uma forma não chamaria isso ao nosso Presidente mas olhando para isto de uma forma comparativa nós podemos olhar para o Papa e podemos olhar para o Lula ou podemos olhar para o que está a acontecer na Inglaterra neste momento com os debates sobre sobre o problema do Império que já estão a acontecer desde o movimento do Rhodes Must Fall mas que são uma reação são uma reação em grande medida a um sentimento generalizado por parte e uma continuidade em grande medida por parte das elites deste orgulho imperial e desta capacidade de pôndo-se numa posição supostamente defensiva dizer não nós também temos que ter orgulho no Império e não foram só coisas más quando depois o que se nota na sociedade e isso são as elites políticas muitas vezes dizem às vezes académicas também muitas vezes pronto elites académicas que não têm um propósito necessariamente intelectual mas diria quase autopromocional mas podemos olhar isto para dizer que é muito fácil muitas vezes para as elites políticas também conseguirem canalizar este discurso da questão do passado colonial numa forma de obter uma espécie de uma congregação nacional em torno em torno de um desígnio e se olharmos para o caso britânico isso é evidente é evidente por parte das elites e basta olhar para o caso das eleições francesas e ver como do ponto de vista instrumental a mobilização do passado colonial foi fundamental basta pensar na frente nacional mas não só pode-se pensar na direita dita moderada como o Fion que mobilizou a questão da Argélia nestas eleições e Macron que pelo contrário mas depois também se teve ali uns zigzags mas acho que foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa fez? Não, acho que não foi isso acho que acho que acho que há uma parte disto há uma parte disto que como Miguel dizia que os efeitos da missão civilizadora eu insisto nesta ideia que não há um salto direito mas que há um lastro que ficou uma generalização que se remodelou numa espécie de discurso nacional de autopromoção nacional que tem raízes fundas e que isso se transparece nos discursos institucionais e nos discursos políticos insiste a ideia da miscigenação portuguesa quer dizer a forma como se apresentam inovações tecnológicas como sendo dar novos mundos ao mundo ou Portugal novamente o pioneiro da globalização todas essas ideias estão aí presentes o que eu estou a dizer é que esta esta tentativa de encontrar no passado imperial marcas característicamente nacionais que provam um suposto altruísmo ou filantropia não são exclusivas de Portugal vocês põem o exemplo de Lula e o exemplo e o exemplo do Papa e a única coisa que eu estou a dizer é que o exemplo não para o defender de momento nenhum quer dizer nós assinámos o baixo assinado condenava as declarações e que elas deviam suscitar era um debate público o que estou a dizer é que não há nada de particularmente português nas declarações do Marcelo quer dizer há encontram-se declarações no mainstream político noutras antigas colónias imperiais que também referem à suposta excepcionalidade respectiva nacional o que eu acho engraçado é tentarmos também perceber o porquê nos últimos 5, 10 anos estas questões terem voltado com tanta força não é que elas tenham desaparecido completamente mas porquê que nos últimos 5, 10 anos essas questões voltaram a ser tão discutidas nos debates europeus e em grande medida provavelmente eu não quero adiantar respostas mas têm certamente muito que ver com sensações de insegurança com sensações com medos em relação ao que é estranho e com desafios que se colocam muito complicados de resolver acho mas a escravatura foi realmente abolida em 1761 Zé Pedro? Miguel para essa época é capaz de ser a pessoa mais indicada para dar a resposta O que é que essa tua pergunta quer dizer? Foi abolida em que sentido? Estamos a falar o quê? Numa razão legal foi abolida em Portugal continental que é uma coisa que também hábilmente foi apagada não é de todos os debates teria sido interessante colocarem a lei nos jornais e pedir às várias pessoas para lerem a lei primeiro e comentarem a lei e tentar perceber segundo que é o que muito mais me interessa é perceber quais as consequências objetivas que um desculpe-me lá ridicularizar que um pedaço de papel teve quer dizer achar que um decreto reparem uma coisa só em 1875 é que de facto a abolição a todo o território foi uma realidade legal legal qualquer conhecimento ainda que superficial da história se percebe eu sei que não era isso o teu sentido percebes mas o que é que a pergunta quer dizer é porque aquilo que verdadeiramente importa para aquilo que importa verdadeiramente responder nós precisamos de outras perguntas e eu infelizmente o debate esgotou-se numa repetição e eu percebo isso e também colaborei para isso atenção não estou aqui para fora de tudo isto mas nós continuámos a ecoar aquilo que eu diria que foi uma formulação que interessou um determinado e que interessa um determinado conjunto de pessoas e não demos dois passos atrás para perceber sim senhora mas a pergunta que temos que colocar não é essa a Cristina Nogueira da Silva que é professora na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e doutorada em História do Direito escreveu a 19 de Abril de 2017 em 1761 o Marquês de Pombal não aboliu a escravatura em lugar algum o que fez por meio de um alvará publicado nesse ano foi proibir o transporte de escravos para o Reino de Portugal declarando livres todos os que a partir daquela data aí desembarcassem ou seja ameaçando os senhores e os traficantes que trouxessem os seus escravos para o Reino de conceder a liberdade a esses seus escravos nesse mesmo alvará Pombal determinou ainda que o estatuto dos escravos que já residiam no Reino permaneceria e avisava que o alvará não devia servir de pretexto para que os escravos do Brasil procurassem vir para o Reino e aí conseguir a liberdade e sobretudo explicava que a razão de ser da proibição era a necessidade de fazer chegar os escravos às plantações e minas do Brasil onde eram necessários era portanto preciso garantir o abastecimento de escravos à economia brasileira e essa foi uma das razões para evitar que senhores e traficantes os trouxessem para o Reino com este alvará não se queria abolir a escravatura no Reino mas sim canalizar o maior número possível de escravos para os territórios ultramarinhos onde eles eram centrais para o funcionamento da sociedade e da economia O mesmo tipo de argumento o mesmo tipo de análise fina que ela faz pode ser feita um século depois relativamente ao que sucedeu a abolição do tráfico de escravos incluindo tudo o resto quer dizer quando o Sá da Bandeira começa no fundo a defender a abolição um dos problemas absolutamente centrais face à independência do Império Luso-Brasileiro é o que fazer para pagarmos os desporos do Império que é meia dúzia de ocupações costeiras sobretudo em Gola que era visto como o grande caminho a seguir se a mão de obra indispensável para o desenvolvimento agrícola daqueles territórios continuasse a ser vendida e a ser retirada para outros contextos portanto o tipo de lógica é muito muito similar Aliás falaste em 1875 como o Adalto em que realmente acabou a escravatura e o Adalto tem que de um ponto de vista legal o que para mim tem muito pouca importância Eu queria ler o regulamento do trabalho do indígena aprovado em novembro de 1899 já depois dessa data dizia no seu primeiro artigo todos os indígenas das províncias ultramarinas portuguesas são sujeitos à obrigação moral e legal de procurar adquirir pelo trabalho os meios que lhes faltem subsistir e de melhorar a própria condição social têm plena liberdade para escolher o modo de cumprir essa obrigação mas se a não cumprem de modo algum a autoridade pública pode impor-lhes esse seu cumprimento Era chef de estado o rei Dom Carlos I depois de uma investigação em África descrevendo o trabalho da mão-de-obra indígena em Angola e São Tomé o Henry W. Nevinson escreveu no livro A Modern Slavery compila uma série de artigos publicados no Harper's Monthly Magazine entre 1905 e 1906 o seguinte a diferença entre o contrato de trabalho em Angola e a antiquada escravatura do tempo dos nossos avós é apenas uma diferença de termos legais na vida real não existe qualquer diferença o trabalho forçado e escravatura são na vida real a mesma coisa? Isso é uma resposta muito complicada e que depende o que é que nós queremos dizer na vida real e isso varia muito daquelas pessoas que eram traficados escravizados sobretudo sendo muito difícil também ter acesso para significar à voz dessas pessoas e à condição dessa relação social mas também económica moral etc quer dizer que é uma resposta muito complicada porque eu acho que em muitas circunstâncias a diferença é essencialmente terminológica ou se vocês quiserem da codificação legal da condição não da condição propriamente dita noutras circunstâncias digo noutras em certas regiões certas sociedades certos espaços geográficos essa distância pode ter sido muito maior mas diria arriscando dizer que as diferenças foram nesse período concreto em que o Nevenson escreve e outros John Harris etc que as diferenças eram muito menos importantes que as semelhanças eram muito mais importantes do que as diferenças colocaria desta maneira havia muito mais proximidade entre na realidade a condição o estatuto efetivo que chamaste a vida a vida real das pessoas do que havia a diferença por razões muito diversas que variavam muito de contexto para 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 contexto mas arriscar uma resposta assim genérica e geral eu diria que as proximidades eram muito maiores entre as duas condições apesar da abolição legal do que do que não eu a isso acrescentaria só 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 uma coisa que tem a ver foi uma coisa que discutiu-se tanto que a diferença entre escravatura e trabalho forçado e absolutamente de acordo com a experiência que tenho na leitura de relatórios e afim nos anos 40 nos anos 50 é que mostram realidades muito diferentes até dentro do próprio trabalho forçado ou seja uma realidade bastante heterogénea mas chamaria a atenção que a própria distinção entre escravatura e trabalho forçado é uma distinção que se faz por iniciativa maioritariamente dos poderes imperiais e como forma de legitimação da sua própria empresa colonial ou seja a escravatura é aquilo que tem que ser abolido para 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 se criarem para se justificarem as ocupações imperiais que estão no final século XIX e início do século XX o trabalho forçado é definido na medida em que autoriza formas de trabalho forçado nas suas primeiras codificações internacionais e não é por acaso que as primeiras convenções internacionais sobre trabalho forçado dirigem-se e são pensadas a partir dos mundos coloniais e portanto há uma espécie de extinção em que os poderes europeus os poderes imperiais europeus assumem que vão erradicar a escravatura atribuindo às populações autóctones o que é um argumento que agora tem sido recuperado os próprios africanos praticavam a escravatura aos muçulmanos e o trabalho forçado passa a ser uma coisa radicalmente diferente mas como tal legítima ou seja erradicar o trabalho forçado não era um dos objetivos da missão civilizadora era parte se quiser ou das muitas missões civilizadoras enquanto a escravatura era aquilo que justificava e legitimava a missão civilizadora é que em certo sentido o próprio distanciamento entre as duas práticas serviu à continuação do regime de exploração económica portanto aquilo que dá a superfície podia ser visto como um sinal de transformação social de mudança social de melhoria das condições de vida das populações locais etc foi muitas das vezes esse exercício de distanciar uma prática da outra inclusive do ponto de vista legal foi um ótimo instrumento para reproduzir relações de dependência para reproduzir relações de exploração portanto mesmo quando pensamos e há muitos que argumentam de uma enorme diferença entre uma condição e a outra não percebendo que olhando de forma mais profunda para as dinâmicas sociais essa diferença foi o garante da reprodução social da desigualdade da continuação de hierarquias raciais etc da exploração económica etc percebe-me à superfície parece um grande momento transformador que na realidade criou condições para não diria a perpetuação mas para a reprodução da desigualdade e da exploração a história é um bocadinho mais complexa aliás deixa-me só terminar com isto há uma frase quer dizer não foi um perigoso ativista do século XXI nem académico que disse que o trabalho forçado em muitos aspectos era pior que a escravatura na medida em que a escravatura obrigava o senhor dos escravos a tratar bem os escravos enquanto que o trabalho forçado permitia que o escrutado os recrutasse e se descartasse deles à medida que quisesse não foi um perigoso ativista foi Henrique Calvão em 1947 não estou a dizer isto é só uma não estou a dizer que esta é a realidade foi esta a realidade que figurou estou a dizer que de facto esta distinção que se estabelece entre escravatura e trabalho forçado começou assim primeiro é um facto que há questões diferentes relacionadas com a questão da propriedade mas também depois podem ambas remeter para realidades muito parecidas do ponto de vista das consequências sociais e económicas eu vou tentar editar a tua resposta de forma a que pareça que tu estás a defender a escravatura nós prometemos não fazer isso o António Enes que tinha sido ministro da Marinha e Ultramar escreve em 1893 um relatório ao rei Luís I em que defendia converter um escravo em homem livre era um benefício para ele e para a sociedade mas deixar transformar um trabalhador em vadiu depreciava esse benefício e diz também saltaram por cima do código e da moral do bom senso e das necessidades económicas para ensinarem ao negro que tinha a liberdade de continuar a viver num estado selvagem pois tal é a necessária consequência da liberdade de não trabalhar deixada a quem só pelo trabalho pode entrar no grêmio da civilização isto era a ideia de trabalho como civilizador é eu gosto muito mas tutelado mas tutelado mas tutelado tutelado pelo colonizador é evidente tudo isso faz sentido a partir de uma determinada matriz se quiser para significar de uma determinada ideologia mas essa vossa citação é uma citação muitíssimo importante que aliás foi reciclada ao longo de muito tempo e parafraseada por muitos atores históricos inclusive é depois depois de de 45 o período que o José P tem trabalhado mas eu diria até que em muito sentido é uma isto é é sempre muito arriscado quer dizer é um um universo mental e moral que ainda hoje tem tem eco ainda hoje tem eco o encadeamento dessas ideias ainda hoje tem eco no modo como nós muitas vezes coletivamente olhamos para trás para aquilo que foi o império e sobretudo o arsenal de justificações que continuamos a mobilizar em torno dele quer dizer porque o que está aí por trás continua a ser um discurso civilizador que nessa altura era explícito não é mas que depois foi transformado a partir de outras variantes mas que partia grande parte às vezes dessa dessa ideia que até o o mais infame gesto não é era em si um gesto de civilização não é e aí e é aqui o ponto que é aliás uma tradição muitíssimo antiga não é que é uma espécie de mal comum de mal menor por um lado e por outro lado a que é perdoável faça um objetivo longínquo que é o da elevação através do trabalho da disciplina do tempo da disciplina do corpo tudo isso não andará muito distante de algumas teorias que justificam a austeridade não tenho dúvidas dos ecos contemporâneos do encadeamento de ideias que está que aliás não é nada de original nele é uma coisa que se encontra claro José Pedro mais de 50 anos depois deste episódio em 61 o Estado do Gana que recentemente à data em 57 se tinha tornado independente do Reino Unido apresentou uma queixa à Organização Internacional de Trabalho acusando Portugal de não cumprir a Convenção de Trabalho Forçado foi a primeira vez que um Estado apresentou uma queixa contra o outro na OIT um ano mais tarde o Estado português revogou a obrigatoriedade do trabalho para os indígenas nas colónias que papel é que teve esta acusação? esta acusação eu começava por dizer pegando na questão de Miguel eu recuperaria a ideia de que recuperaria esta ideia de que os indígenas não eram capazes de se dirigir por si próprios pela sua própria vontade de atuar como um agente economicamente racional perdurou até bastante tarde e a queixa do Gana não pode ser pensada sem um conjunto de outros processos que se desenvolveram antes de 45 mas a partir de 45 com outra força e beneficiando do contraste do que estava a passar noutras colónias que é a resistência do Estado português por um lado de abolir todas as formas de trabalho forçado e ao mesmo tempo de pensar o que se passa nas outras colónias é que há uma tentativa seletiva e parcial certamente às vezes é que foi dado um uso instrumental transferir determinadas mecanismos de regulação social que já existiam nas metrópoles para as colónias seja a criação de sindicatos mecanismos de negociação coletiva etc no caso português nada disso sucedeu após 45 com uma série de motivos alguns deles teriam que ser naturalmente especulativos e tal como tinha acontecido antes de 45 e pós 45 agrava-se especialmente com a relutância portuguesa em Feio o fim da segunda foi criada a Organização das Nações Unidas a Organização das Nações Unidas a Organização Internacional do Trabalho muda aquilo que é que são as suas propostas para as colónias nos outros impérios há uma transformação significativa uma tentativa pelo menos das relações sociais que não acontece no caso português e no que diz respeito ao caso português há um avolumar de queixas não de queixas mas de episódios de denúncia o Miguel trabalhou alguns para períodos mais recuados alguns vocês citaram do Nevinson por exemplo o livro de Nevinson mas o que acontece a partir de 45 é que há um crescente de queixas e há uma resistência portuguesa muito grande a ratificar convenções internacionais sobre o trabalho forçado Portugal foi o último império colonial a ratificar a convenção sobre o trabalho forçado ela era de 1930 e ratificou apenas em 1956 a queixa é um momento muito particular que era difícil agora estar a falar sobre tudo isso aqui mas que tem obviamente um impacto nas reformas laborais no império na medida em que a nova legislação tem de ser avaliada por uma comissão da OIT de modo a dar seguimento à queixa que os portugueses aceitam mas responde também a outros processos que estão então a dar desde logo a inclusão dos conflitos militares em Angola a crescente pressão internacional não apenas na OIT mas também na Organização das Nações Unidas não tem mas real seria duas ideias isto é um processo cumulativo um 2.961 de facto cria condições ótimas para que para que haja uma transformação importante apesar de tudo naquilo que eram as políticas sociais portuguesas O Estatuto do Indigenado foi abelido em 61 e depois em 62 como o Pedro disse o Código do Trabalho Rural foi aprovado o Código do Trabalho Rural e foi revogado o Código do Trabalho Indígena e com isso também a obrigação de trabalhar mas achas que esta queixa do Gana teve uma relevância achas que é uma consequência desta queixa do Gana ter sido abolido o Estatuto do Indígena e também a obrigação de trabalhar duas coisas as hipóteses de reforma do indigenato e do próprio regime laboral já tinham sido pensadas muitas vezes antes tinham sido discutidas foram constituídas as comissões que pensaram em revogá-las o que eu posso o que eu percebi por exemplo na minha investigação é que há uma persistência de uma mentalidade portuguesa mais resistente noutros impérios coloniais que se prende à ideia de que o indígena é naturalmente ansioso incapaz de trabalhar por sua livre e espontânea vontade ou através dos incentivos do mercado a queixa do Gana eu quer dizer é o argumento que faço na minha investigação é bastante importante para se pensar as transformações laborais mas ela não é o único caso como eu estava a dizer há desde logo o início das guerras das guerras coloniais há também os processos de colonização que tomam que ganham força que aceleram nos outros sítios e há também uma pressão crescente no ONU e dos próprios aliados internacionais de Portugal que obrigam a mudanças políticas cujo alcance eu acho ainda hoje está por estudar a sério porque sabemos muito pouco de como é que o Código de Trabalho Rural por exemplo foi aplicado Mas porquê que foi o Gana que apresentou a queixa? Que razão é que existe para que esta primeira queixa a primeira vez que um Estado apresentou uma queixa contra o outro tenha sido do Gana contra Portugal O que é que explica isso? Eu não consegui fazer investigação nos arquivos do Gana e teria que o fazer para conseguir perceber isso Há obviamente uma história do Gana o Gana estava particular o Necroma tinha defendia um tipo particular de ativismo em relação às potências que resistiam à descolonização tinha também uma perspectiva sobre o pan-africanismo que é conhecida há uma dinâmica parecida nas Nações Unidas onde é a Libéria que levanta sensivelmente na mesma altura é no mesmo mês que a Libéria anuncia que vai levar ao Conselho de Segurança o que se está a passar em Angola Onde aliás houve um voto de condenação não foi? Contra Portugal Houve uma aprovação de duas resoluções mais tarde em dezembro de 1961 Porquê que foi o Gana? Eu acho que há um conjunto de fatores que apontam para isso agora como vos digo eu não fiz aí uma investigação nos arquivos do Gana não tive condições para o fazer diria que mais importante que isso é pensar que o Gana não surge do nada com isso há um conjunto de outros estados e de outras associações de natureza humanitária filantrópica direitos humanos que forneceram muita da informação ao Gana é preciso explicar isto a queixa na OIT é muito simples de fazer é só um estado declarar que apresenta queixa e os materiais que o Gana do estado do Gana tinham não eram quase tudo materiais em segunda mão seja o relatório do Henrique Calvão seja livros do Basil Davidson e do James Duffy o Gana não descobriu não fez prova depois foi obrigado a fazer prova e isso é uma das coisas mais curiosas é que depois a queixa do Gana abre espaço para uma no fundo para que coalescessem para que se juntassem ali no 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 âmbito da OIT uma série de organizações diferentes outros países o Republicara Bonida representantes dos movimentos nacionalistas que mandaram informação o livro do Amílcar Cabral sobre o pseudónimo também é feito chegar à organização etc isso disputou todo um processo bastante vasto durou um ano inteiro de investigações eu acredito quer dizer e todas o trabalho que fiz de fontes lá é uma crer teve alguma importância não só no tempo das reformas em Portugal mas também no que é que essas reformas originaram é que as reformas da mesma maneira que as reformas quer dizer têm a sua história o seu tempo quer dizer não nascem em 61 há um há digamos um processo vem de trás a própria queixa do Gana não é em certo sentido o começo de nada é um momento de história de cristalização de processos que se nós quisermos ver na longa duração já vem de finais do século XIX uma acumulação sistemática de um alargamento de um conjunto de indivíduos de instituições que ao longo do tempo vinham a denunciar aquilo que era de facto um dos pilares do funcionamento do império de facto acho que o contexto histórico permite eu vou especular porque nunca investiguei isso também não tive nunca no Gana mas tenho quase a certeza pelo que conheço do trabalho do José Pedro e por intuição de outro tipo de processos que o que aconteceu foi uma combinação entre meia dúzia de pessoas com diferentes interesses e diferentes associações que percebeu que o salto que se tinha que dar naquele momento ainda para mais no ano de 61 era um salto formal um salto formal de apresentar uma queixa formal quer dizer esta acumulação histórica de queixas provenientes de atores isolados de académicos de associações não governamentais etc que de repente aquilo tinha que ganhar um outro tipo de escala se vocês quiserem não é? mas também porque o império português continuava a resistir mais que todos os outros exato até por isso essa resistência até funcionou em certo sentido a favor de todos aqueles que queriam adensar o conjunto de críticas mas pronto é preciso uma investigação no Gana no mínimo se põe no meu para reconstituir essa história eu chamaria a atenção só de uma coisa muito rápida que é há depois um resultado que é curioso que é o o argumento a primeira carta do Gana é uma coisa mesmo muito simples sem quase nada depois quando vêem que o processo se institucionaliza é definido no Conselho de Administração da OIT que vai ter que haver uma investigação a sério então porque o principal objetivo do Gana era que a queixa fosse juntar-se por via da OIT àquela que a Libéria já tinha feito já tinha feito mas um dos argumentos do Gana é que o trabalho forçado é uma característica o trabalho forçado em massa é uma característica fundamental do colonialismo é uma característica identificadora quer dizer do colonialismo o que é engraçado ver neste processo é que os portugueses olham para isto os governantes e administradores imperiais portugueses como uma forma de usar a OIT para mostrar que o trabalho forçado não tem necessariamente que ver com o colonialismo e é por isso que depois em 1962 apresentam uma queixa contra a Libéria que tinha exatamente como objetivo quer dizer a Libéria não tinha sido uma colónia já era independente desde o século XIX etc mostrar que o trabalho forçado não era uma característica definidora do colonialismo e que os portugueses até que estavam bastante bem comparados com os novos países independentes ou assim não tão recentemente independentes um bocado como aqueles que hoje em dia para falarem sobre a escravatura no Império Colonial Português invocam a escravatura noutros contextos ou noutras sociedades como se isso por si justificasse para dizer que já havia e portanto não é tão grave ele também faz logo no episódio o colonato do Limpopo do programa História a História África da autoria de Fernando Rosas o historiador diz sobre o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e a consequente onda de descolonizações em África o seguinte Ainda que nunca o reconhecendo publicamente o Estado de novo reage a esse risco com uma revisão global da sua política colonial no pós-guerra mesmo que seja no quadro da manutenção e reforço do integrismo colonial agem cinco frentes política institucionalmente revê-se a Constituição em 1951 o Império passa a ser ultramar as colónias passam a ser províncias ultramarinas e Portugal é um país único e indivisível ainda que pluricontinental sem territórios dependentes ou seja sem ter que prestar contas às Nações Unidas ideologicamente também se revê o paradigma darwinista social ou seja da superioridade rácica do homem branco que era o discurso oficial do Estado de novo nos anos 30 e 40 no início dos anos 50 adapta-se o discurso luso-tropicalista pedido de empréstimo ao sociólogo Gilberto Freire em que afinal se descobre que os portugueses os lusitanos tinham uma aptidão especial para se misturar para a mestiçagem nos trópicos o colonialismo português reinventou-se aqui nesta altura? eu acho que sim que se reinventou que se procurou reinventar sim ou seja não tenho muitas dúvidas que houve uma uma estratégia calculada das suas mais importantes autoridades representantes de ir interrogando ir compreendendo as transformações de um plano e os sinais de um plano internacional geopolítico se quiserem também local para ir no fundo acomodando novas formas de relação colonial mas por outro lado é ao contrário daquilo que nós tendemos a ver e que todos aqueles que por exemplo olham para o colonialismo como um único bloco desde os descobrimentos até até hoje perdendo com isso a enorme riqueza e plasticidade histórica do fenómeno que o torna particularmente perigoso é essa capacidade elástica de adaptação nós podíamos dizer que em todos os momentos o colonialismo se reinventou porque há muitas semelhanças entre esse momento crítico e outros momentos críticos e nós vemos respostas semelhantes de pequenas mudanças ou de muitas mudanças que na realidade não mudam nada muitos decretos que na realidade não transformam as práticas sociais etc portanto essa capacidade um dos autores que eu mais aprecio no estudo do colonialismo o Frederick Cooper tem uma expressão que eu acho que é muito muito importante que é esta ideia dos impérios e o tipo especial os impérios coloniais como projetos de uma acomodação contingente estas massas políticas administrativas que basicamente dependem sempre muito do contexto em que operam e que se vão ajustando às circunstâncias históricas nós gostávamos de perceber isto com esta intervenção do Gustavo Fernando Rosas expliquem-nos o contexto internacional em que parece que se dá esta reinvenção que na verdade se calhar não é reinvenção nenhuma é só ver como é que os peões estão distribuídos no xadrez internacional e tentar jogar continuar em jogo não é? o que é que estava a acontecer e como é que Portugal se posiciona nesse tabuleiro internacional? Pode ser quer dizer o internacional é importante ter em conta que primeiro não é só o internacional não é pós-45 não é a União Soviética e os Estados Unidos apenas claro que isso é um fator importante e o facto desses dois dos novos Estados mais poderosos da cena internacional pós-45 serem pelo menos formalmente anticoloniais depois na prática uma história diferente que é preciso pronto e que tem sido estudada mas esse é um fator mas há também um conjunto de processos que estão a acontecer nesse momento uns que há menos visíveis que outros quer dizer as disputas laborais e sociais que começam a estender-se no Império Britânico desde as Caraíbas até a África Ocidental no caso francês logo imediatamente a seguir a 45 todas as greves todas as greves que há nos caminhos de ferro etc o facto das populações coloniais o facto das populações coloniais terem sido chamadas a participar no esforço de guerra seja através da participação enquanto militares seja através da participação no esforço económico que leva à guerra quer dizer no caso do Império Francês é nas colónias que resiste o último bastião que se opõe a Vichy e que esteve ligado a um conjunto de promessas pós-guerra de privilégios sociais direitos sociais etc que quando não eram cumpridos também geraram um acréscimo de dissensão e de protesto social esta história é muito contada e é muito simplificador mas quando há a Carta do Atlântico a Declaração do Atlântico em 1941 o Churchill tem aquela célebre frase de não fui eleito primeiro-ministro para presidir a liquidação do Império Britânico e há esta atentativa por atos britânicos de limitar as declarações de que se estavam a responder às aspirações pela independência e democracia de todos os povos há esta atentativa de limitar aos territórios conquistados pelos nazis obviamente como Miguel dizia isto são processos políticos historicamente contingentes e muito dinâmicos rapidamente em vários pontos do globo quem mobilizasse estas palavras gostasse o Churchill e os administradores britânicos e franceses ou não para ou seja fazer ricochete a essa reivindicação em relação aos poderes imperiais e isso aconteceu e eu diria relacionado também com a pergunta anterior e é esta a questão isso obriga uma reinvenção de Portugal e do Império Português mas de todos os outros poderes coloniais algumas e é importante também às vezes não sobrestimar as rupturas havia se quiserem antecedentes e alguns processos que remontam ao período de entreguerras mas é evidente que pós 45 todos os impérios coloniais são obrigados a repensar a forma da sua relação com os seus subidos coloniais e há também uma série de descolonizações em África era o ponto que eu ia agora levantar é que a partir dessa altura também há aqui um ciclo as primeiras vagas de descolonização isto tem um efeito cumulativo evidentemente que vai colocando todos aqueles que não descolonizam perante problemas novos inclusive é no interior das organizações internacionais porque evidentemente a configuração e o peso relativo político de um ponto de vista internacional também se transforma a capacidade de mobilização dos grupos anticoloniais também muda radicalmente o seu alcance aumenta em diferentes sentidos portanto há uma espécie de diria eu uma conjugação entre circunstâncias imprevistas mas estratégias várias de atores que de repente de facto começam a ter algum poder de decisão e de afetar as dinâmicas globais num contexto desta competição também que não sendo digamos que central ou exclusiva é muito importante que é de facto o alinhamento geopolítico em torno de uma visão bipolar é isto que acabo por justificar quase ir recuperar Gilberto Freire que inicialmente era recusado pelo regime porque havia esta ideia de que a raça branca é mais pura e capaz do que raças de outra cor e de repente não era lá que o Freire afinal tem aqui algumas coisas que neste contexto dos anos 50 já não servem foi isso que aconteceu? Sim de forma sintética claro que foi claro que foi há uma eu estava-me a tentar lembrar da frase exata mas não me estou a recordar mas o Gerald Bender basicamente traduz bem parece-me a mim não apenas não tanto o Freire porque de facto o Freire tinha outra riqueza e outra subtileza mas digamos a vulgata do Freire e do desotropicalismo que era toda uma confusão entre impulso sexual não é e vontade de relação cultural esta ideia das pessoas que tenderem a ler não é no impulso sexual qualquer espécie de significado cultural ou seja a miscinação propriamente dita como sendo e parece-me que o que sucedeu de facto foi essa síntese do Freire que se tornou muito utilizada embora eu também confesso que quanto mais leio penso que talvez seja a altura de abandonar esta já sabemos o que há para saber sobre o problema do Freire porque de facto o Freire por variedíssimas razões nem todas muito boas acaba por achar que todos nós de um ponto de vista ideológico compreendemos o período e o período foi muito mais complexo muitíssimo mais complexo não apenas daquilo que tu acabaste de referir mas até de uma coisa que me parece importante sublinhar é da coexistência do desotropicalismo com formas antigas mais próximas se quiseres de um discurso que o Fernando Rosa sintetiza como de darwinismo social embora esse discurso também já tivesse desacreditado no período do entreguerras o mercado das ideias era muito mais complexo mesmo em Portugal para ser reduzido a uma mera afirmação do desotropicalismo é preciso também há muita coisa por estudar isso era algo que eu também vos queria deixar aqui hoje é que nós talvez a coisa mais dramática juntamente com aquilo que eu disse no início da falta de cultura histórica democrática é uma falta de conhecimento enorme sobre esse período há muita gente que fez carreira a fazer sínteses muito pouca gente com condições para fazer grandes investigações e a nova geração extremamente qualificada e eu não me estou a incluir nela infelizmente para mim com enormes capacidades para o fazer está a ver reduzida diariamente diria eu os fundos para fazer investigação que é fundamental e nós continuamos a sobreviver dos homens das sínteses que raramente produziram investigação original é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendem exercendo também a influência moral que lhe é destrita pelo padroado do oriente lemos lemos o artigo segundo do ato colonial que passou a fazer parte da constituição portuguesa em 1933 queríamos terminar esta conversa para perceber como é que esta ideia de civilizar se concretizava na educação e nos sistemas educativos que o Estado organizava nas colónias porque ela estava escrita nas leis na lei máxima que era a constituição mas depois como é que isso se materializava na difusão e na culturação social desse desígnio como é que isso se fazia esse é um excelente exemplo daquilo que eu acabei de dizer nem sequer por os dedos de uma mão as investigações sérias sobre o problema da educação colonial e aqui quando falo da educação colonial falo da educação que era ministrada digamos assim aos ditos indígenas é uma das maiores lacunas da investigação portuguesa não há praticamente eu ia dizer não há de todo porque acho de facto que o que existe não tem não merece o estatuto sobretudo no dito colonialismo tardio para o período da república há pelo menos dois estudos bastante interessantes e importantes mas quer dizer não se sabe mas todos nós falamos mas não se sabe sabemos que não havia sistema nenhum no sentido em que as condições educativas eram mínimas que a qualidade dos professores era muito débil que a recorrência do ensino era irrisória que a implantação de um sistema educativo nos territórios era uma não realidade digamos assim e portanto eu diria que para começar essa grandiosidade do princípio a correspondência empírica real é irrelevante não nos leva ao sítio onde partimos que é do padre António Vieira isto porque nós encontramos uma tese de mestrado da Esmeralda Simões Martínez sobre o trabalho forçado na legislação colonial portuguesa o caso de Moçambique 1899-1926 foi apresentado no departamento de história da faculdade de letras da Universidade de Lisboa e diz o seguinte no que concerne ainda à melhoria das condições morais dos indígenas temos que um elemento de grande importância e até mesmo fundamental para os fins da missão colonizadora foi o religioso ser civilizado era ser católico crer em um Deus justo e oponipotente que assegurava a diferença entre colonizador e colonizado que teria dado aos primeiros a missão de trazer os segundos para a sua glória com a divulgação e expulsão da sua fé em Portugal o elemento religioso teve papel primordial não foi isto que é melhor que seja estúpido não comentar o que eu tenho a dizer é que estamos mais uma vez a ler a partir estamos a quer dizer eu acho que é muito importante olharmos para as leis mas por exemplo a experiência que eu tenho para um período mais tardio para os 45 é que os processos de aquisição de cidadania aqui é quando aqui o que Miguel disse é mais um domínio nós não sabemos hoje como é que se desenvolver nós sabemos como é que houve a evolução das políticas das peças legislativas sobre a cidadania conhecemos alguns debates académicos mas do ponto de vista historiográfico não sabemos como é que estes processos funcionavam no terreno como é que as garantias atribuídas porque eu apanhei vários processos em que designados cidadãos por serem de outra cor basicamente viam suspensos os seus direitos de cidadãos eu vi pós 61 a documentação em que se diz pós 61 não mas já muito próxima de 61 no caso dos cabos verdianos que eram cidadãos no que diz respeito às leis laborais eu vi a possibilidade vi várias vezes a possibilidade de ser aventada em alguns casos aprovada de lhes fazer aplicar o código de trabalho indígena portanto se nós continuarmos presos quer dizer é muito importante essa leitura da legislação mas enquanto não conhecermos os processos cotidianos a partir dos quais estes processos a execução dos distintos regimes da cidadania e da subcidadania operável vamos continuar sem perceber muito bem muito bem muito bem como é que isto funcionava mas esta ideia de ser a igreja católica educar e a civilizar moralmente se tu quiseres não está ligada àquilo que o Miguel estava a dizer de não se perceber ou pelo menos suspeitar que não havia estrutura organizada nenhuma de educação é verdade mas o problema fundamental dessa afirmação é um problema estrutural é que quem trabalha a expansão missionária uma coisa que dirá imediatamente é que os relatórios o que mostram escassez e quando digo escassez estou a ser generoso escassez do pessoal missionário uma qualificação mediocre desse mesmo pessoal missionário uma educação essencialmente dada por pela estrutura missionária sobretudo reduzida digamos assim à evangelização em latim portanto imaginem o que é que isto quer dizer e uma educação orientada nas escolas de artes e ofícios para a própria produção portanto essa frase ecoa o discurso e a retórica política e é mais um exemplo daquilo que é um dos principais problemas de todos nós e eu contribui muito para isso portanto mais uma vez não me estou para fora disso o Zé Pedro bem para ele contribuiu menos mas é uma espécie de predomínio de uma história intelectual destas questões uma história intelectual quando nós de facto não sabemos como com que profundidade com que dimensão com que recorrência etc nós sabemos que há essa tese até para em 26 e portanto a completa atribuição digamos assim do ensino às estruturas eclesiais que as missionárias até é de 41 com o estatuto missionário de 41 porque antes essa divisão não era tão clara aliás porque se pensar bem meteou a república as missões laicas a tentativa de regular as relações entre o Estado e a Igreja não mas eu conheço não temos que a tese disse isto pronto eu conheço a tese quem é que fez pronto é essas mas essa é que é a grande questão essa é que é a grande questão repare nós não sabemos isso como também não sabemos que tipo de educação é que foi sistematicamente oferecida aos colonos atenção portanto tudo isso nós temos uma ideia temos uma ideia evidentemente do espírito da lei temos evidentemente a ideia e alguns vislumbres sobre as dinâmicas sociais locais mas dar um determinado tipo de saltos é literalmente impossível todos nós fazemos isso porque temos que fazer e temos que sobreviver isso é apenas mais um exemplo e desculpe lá estar a insistir nesta tecla mas provavelmente acho que é a única coisa interessante que eu tenho para dizer é isto é que nós precisamos de saber muito mais e quanto mais soubermos mais aptos e qualificados estaremos para ter debates sérios públicos partilhados coletivos e democráticos sobre o nosso passado e claro está aqui a questão mais importante sobre o nosso presente nós não temos nada disso este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigado a Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra o É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo Maria Almeida Pedro Zuzardo Ricardo Ribeiro Sofia Rocha Tomás Pereira e por mim Pedro Santos a música é dos Lotus Fever ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes SoundCloud Youtube Comunidade de Cultura e Arte RUM Rádio Universitário do Minho e também em outras aplicações de podcast até já É Apenas Fumaça É Apenas Fumaça